chupando uma cerolinha, né? Não quero não. Meu bichinho, que eu andei pensando e tu tá com sorte, viu? Meu bichinho lembra que uma vez meu bichinho disse, eu quero ganhar um presente. Eu falei, hum, que presente. Aí meu bichinho falou, eu quero a porteira redonda. Lembra? A porteira redonda? E eu decidi que hoje meu bichinho vai lá na porteira redonda. A porteira redonda. Isso. Fazer o que na porteira redonda? Eu vou. Tem o que lá? Vala meu Deus do céu. Tu arrumou essa porteira redonda onde? Meu bichinho. Eu nunca vi uma porteira redonda. Eu já vi corchetes, né? Eu acabava os corchetes. Mas porteira redonda? Vai dizer. Aí passa o que dessa porteira redonda? Passa o que? Não posso dizer, não. Na hora meu bichinho vai saber. Passa, vai ser que passa alguma cabeça aí? Nessa porteira redonda? Cabeça de gado? Lógico. Lógico que passa as cabeças. Cabeça de gado. As cabeças? Passa as cabeças na porteira redonda. Quer dizer que dá pra passar de duas? Várias cabeças. É, meu bichinho. Aí tá assim já se a porteira redonda? Já tá assim. Lógico. Meu bichinho, se meu bichinho cria bastante gado. Diz aí. É. Exemplo. Tem dez cabeças de gado. Não vai passar na porteira redonda, meu bichinho. Mas de uma vez só? De uma vez só. Não quero mais não. Conhecer mais não. Não quero não. De uma vez só. Só que a minha é diferente. Fosse pelo menos de uma em uma. Não, meu bichinho. A que eu tô falando é diferente. O dia todinho, né? Passasse assim as dez de um em uma num dia todinho. Meu bichinho, deixa eu dizer. A minha é diferente. Só passa uma. Se na porteira, na tua porteira redonda só passa uma. Isso, isso, meu bichinho. No caso, eu, né? É, podia ser, né? Mas tá tão abestalhado que eu já tô pra mudar de ideia. Podia ser. Podia ser, porque eu tô falando, a pessoa não sabe nem o que é uma porteira redonda. É. Bichinho, seja mais esperto. Quantas porteiras redondas meu bichinho já perdeu na vida, hein? Diga aí. Deixa eu ver. Acho que nenhuma não, porque eu nunca passei numa porteira redonda. Passou não? Não. Após hoje, meu bichinho vai ganhar de presente uma porteira redonda. Aí eu vou fazer o que com ela? Eu boto aonde essa porteira? Boto dentro de casa, é? No canto da parede? Pra depois sentar, é? É. Eu acho que eu vou passar a porteira redonda pra frente. Tu vai passar pra frente? Pra quem? Passar pra frente. Por que meu bichinho não tá nem aí? Mas tu vai anunciar, não? Eu não. Vou não. Vou não. Vou anunciar, não. Vou botar os cartazes. Não, não, não. Vende-se uma porteira redonda. Não, né? Não. E aí? Quer conhecer? Tu tá com ela aí? Tá ali. Bora. Eu vou ver. Bora. Aí você sabe se você vai querer ou não, né? Se pre... Se prestar pra mim passar na porteira redonda, eu passo agora. Passa mesmo? Passa. Por cuida. Bora? Bora. Mostra ela aí pra mim ver. Passa. Aí dá pra passar uma boiada inteira. Meu Deus.